Olá, gurias e gurizes, tudo bem? E vamos com a parte 2 do vídeo sobre programa para pele menos grosseira. Quem não assistiu ao primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque é muito importante assistir ao primeiro vídeo para entender esse vídeo aqui. Seguindo aqui com o nosso programa, tu vai continuar colocando em prática a dica da toalhinha, aquela mesma que eu expliquei no vídeo, onde tu vai usar uma toalhinha apenas para secar o teu rosto. Não vai mais usar aquela mesma toalhinha que fica lá no banheiro, de uso comum da casa, né, para secar as mãos. Também segue se protegendo do sol sempre. Continua com o teu sabonete e o teu tônico específico para a tua pele. E eu vou deixar aqui também no box de informações e no primeiro comentário o link lá do blog, onde vai ter esse quadro aqui. É apenas algumas dicas que podem ajudar aí a melhorar os resultados desse programa. Tu vai seguir a tua rotina normalmente pela manhã, de lavar a pele muito bem e tonificar depois e usar os teus produtinhos de uso normal da manhã. E não esqueça a proteção solar. À noite, tu vai repetir a tua rotina, tu vai lavar o teu rosto, vai tonificar a tua pele e vai usar os teus produtos de uso noturno normalmente. E na primeira semana, tu vai separar o horário ali do teu dia. Eu sempre acho melhor fazer à noite, mas aí cada pessoa tem a sua rotina. Tu lava o teu rosto muito bem, retira todo o excesso de oleosidade, de sujeirinha, deixa bem limpinha a tua pele e sequinha. E tu vai misturar uma colher de chá. Uma colher de chá, basta, de argila verde. Vai dissolver essa argila em um pouquinho de soro fisiológico. E tu vai aplicar no rosto com as mãos mesmo, em movimentos de esfoliação. É como se tu estivesse esfoliando o teu rosto com argila verde. Depois que tu esfoliar, deixa repousando ali 10 minutos, não precisa mais que isso. E retira com muita água. Depois que retirar, tu aplica a clara no rosto todo, apenas a clara. No rosto todo e fica ali 10 minutos, no máximo até 15. Mas 10 minutos também já tá bom. E tu retira com muita água e sabonete. Tonifica a tua pele depois, não pode esquecer da tonificação, que ela é muito importante. Cada vez mais aí no nosso programa, a tonificação da pele, ela vai ser muito e muito mais importante. Pra quem não gosta de usar a clara, pode usar então a gema. Quem não gosta de usar o ovo, né, na beleza, usa então um pouquinho de mel. Se não gosta de usar o mel ou então a pele irrita, fica apenas na esfoliação ali da argila. Ou seja, depois de esfoliar a pele com argila, depois de deixar essa argila descansando no rosto por 10 minutos, aí tu retira com água, com sabonete e tonifica. Na segunda semana, tu vai começar lavando o teu rosto ali no melhor horário que tu preferir. Então, tu vai misturar ao teu sabonete ali no ato de lavar, na mão mesmo, uma colher de chá de argila branca dessa vez. Então, misturou na mão ali, argila branca, com um pouquinho do teu sabonete e lava o teu rosto muito bem. Com movimentos de esfoliação também. E retira do rosto. Não deixa repousando não, como tu fez lá na semana passada. Retira totalmente do rosto. Com a pele sequinha, aplica a clara. E novamente, quem não gosta de aplicar a clara, pode ser a gema, ou então pode ser o mel, ou então não aplique nada. Na terceira semana, tu vai repetir a semana 1. E na quarta semana, tu vai repetir a semana 2. Eu sei que é um esqueminha bem simples e muito caseiro, mas é exatamente assim que as pessoas pediram pra eu deixar a dica aqui às pessoas que gostam de receitinhas caseiras e cuidar da pele de uma forma muito mais simples. E eu já vou começar a preparar o vídeo 3. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada a todas as pessoas que pediram por esse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.